Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui hoje com a oitava questão do IMI 2014. Oitava questão da prova de matemática, da parte objetiva. Vamos ao seu enunciado. Seja S, A, B, C, D uma pirâmide cuja base é um quadrilátero convexo, A, B, C, D. A aresta S, D é a altura da pirâmide. Sabe-se que A, B igual a B, C igual a raiz de 5. A, B igual a D, C igual a raiz de 2. A, C igual a 2. E S, A mais S, B é igual a 7. O volume da pirâmide é raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13 ou raiz de 17? Assista esse vídeo até o fim e confira uma resolução para essa questão. Considere as figuras. Peraí, professor, ele não deu figura. Pois é, a gente desenha. Ele diz que S, A, B, C, D é uma pirâmide cuja base é o quadrilátero convexo, A, B, C, D. Então, está aqui o quadrilátero convexo, A, B, C, D, na base da pirâmide. Ele diz que a aresta S, D é a altura da pirâmide. É por isso que eu desenhei essa aresta bem em pézinha aqui, formando o ângulo de 90 graus com a base, porque a aresta S, D é a altura da pirâmide. Beleza. E daí? A gente sabe que A, B é igual a B, C é igual a raiz de 5. Está aqui, A, B é igual a B, C e ambos medem raiz de 5. A gente sabe que A, D é igual a D, C e ambos medem raiz de 2. Está aqui, A, D tem o mesmo tamanho que D, C e esse tamanho é raiz de 2. A, C é igual a 2. Então, de A até C, de A até C, temos um comprimento 2. S, A mais S, B é 7 e isso não tem como a gente expressar legal aqui na figura. Aí você deve estar pensando aí, peraí, professor. Ele deu esse raiz de 5, esse aqui também, que aqui é raiz de 2 e aqui também. Mas por que você colocou aqui 1, 1, 1, 2? Eu até sei que A, C mede 2. Está aqui. Mas quem foi que disse que a gente tem essa distribuição aqui? Peraí, eu vou explicar. Bom, primeiro repare que os triângulos A, D, C e A, B, C são isósceles. Por quê? Porque A, D e D, C têm o mesmo comprimento. B, C e B, A também têm o mesmo comprimento. Então, são dois triângulos isósceles, um em cima e um embaixo. Certo? Isso significa que B e D pertencem, na verdade, à mediatriz do segmento A, C. Pois A, C é como se você tivesse o quê? As bases dos triângulos isósceles, uma coincidindo com a outra. Então, D e B são pontos que estão na reta mediatriz do segmento A, C. Eles estão à mesma distância de C e de A. O B também está à mesma distância de C e de A. Então, isso aqui é a mediatriz. Se é a mediatriz, divide o segmento ao meio, forma ângulo de 90 graus e tudo mais. Então, a gente tem essa constituição aqui para a base. Assim, se A, C mede 2 e aqui nós temos a mediatriz do segmento A, C, aqui é 1 e aqui é 1. Certo? Aí, é só usar Pitágoras para descobrir que aqui também é 1 e que aqui é 2. Por quê? Se a gente já sabe que esse pedacinho é 1, e aqui a gente tem um triângulo retângulo, a hipotenusa é raiz de 5, ao quadrado dá 5 e 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui ao quadrado tem que dar 4, para que 1 mais 4 dê 5. Então, aqui tem que ser 2. Então, é só usar Pitágoras nesse triângulo aqui que a gente descobre que daqui para cá mede 2. E aqui, é só usar Pitágoras também para descobrir que esse pedacinho mede 1. Consequentemente, B, D inteiro daqui para cá mede 2 mais 1, 3. Na verdade, a gente já tem o domínio completo sobre essa base. A gente observa que ela foi dividida em 4 triângulos aqui, triângulos retângulos. Então, a gente vai poder calcular, inclusive, a sua área. E para que é importante? A área é importante para o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, nós sabemos, é 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base é esse quadrilátero que nos foi dado. E nós podemos calcular a sua área tranquilamente. A área do quadrilátero ABCD é igual... Temos dois triângulos aqui, de base 1 e altura 1. Então, 2 vezes 1, vezes 1 sobre 2. Mais dois triângulos aqui. Ah, professor, eu posso interpretar como um retângulo? Fazendo uma rotação? Pode. Mas eu resolvi interpretar como um triângulo mesmo. Eu acho que fica mais simples assim. Dois triângulos, cada um com base 1 e altura 2. Está aqui. Sobre 2, porque é a área do triângulo. O que eu fiz aqui? Duas vezes a área desse triângulo pequeno. Tem dois aqui. E duas vezes a área do triângulo maior. Fazendo essas continhas, a gente encontra que a área total é 3. A área do quadrilátero ABCD mede 3. Pronto. A gente já está com metade do caminho andado. Só falta encontrar quem? A altura da pirâmide. Ele não deu. Talvez, para encontrar a altura da pirâmide, a gente utilize que SA mais SB é igual a 7. Exatamente. Nós vamos utilizar isso. Primeiro, observe que sendo SD a altura da pirâmide, SD forma ângulo de 90 graus com qualquer reta do plano da base que passe por D. Assim, o triângulo SD-C é um triângulo retângulo. O triângulo SD-B também é um triângulo retângulo. O triângulo SD-A também é um triângulo retângulo. Com ângulo de 90 graus sempre ali no vértice D. Porque é isso que significa uma reta ser perpendicular a um plano. Significa que ela é perpendicular a qualquer reta do plano que passe ali pelo pontinho, que é a interseção da reta com o plano. Então, vamos em frente. Tendo isso em mente, utilizando Pitágoras, a gente encontra que H² é igual a 2 mais SA². Espera aí, professor. Explique isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. SA². Eu peguei esse triângulo aqui, S-A-D. Repare que D-A mede quanto? D-A mede raiz de 2. Então, D-A aqui é um cateto, nesse triângulo retângulo aqui. É um cateto. D-A é um cateto. O outro cateto é H e a hipotenusa é S-A. Então, S-A² é igual a H² mais 2. Por que? Raiz de 2, que é D-A², dá 2. Então, da mesma forma, só que com S-B nós temos, nesse triângulo aqui, S-B é a hipotenusa. Então, S-B² é igual a H², que é um dos catetos desse triângulo aqui, mais D-B². Só que D-B nós já sabemos que é 3. 3² é 9. Então, temos essas duas relações. Beleza? Pronto. Daqui, como é que a gente vai descobrir H? Nós sabemos que S-A mais S-B é 7. Mas nós não sabemos que S-A² mais S-B² é um determinado valor. Não tem. Porque se a gente tivesse isso, a gente somava as duas e encontrava, né? Então, eu decidi subtrair. Fazer a de baixo menos a de cima. Você vai já entender por quê. Fazendo aqui a equação de baixo menos a de cima, a gente cancela o H. E a gente tem S-B² menos S-A², está aqui. E 9 menos 2 é quanto? 7. Beleza. Isso aqui, cara, é uma diferença de quadrados. A gente pode escrever como o produto da soma pela diferença. Felizmente, nós sabemos que a soma desses dois valores é 7. Isso significa que S-B menos S-A é quanto? Ora, se está multiplicando 7 e dando 7, é porque S-B menos S-A é igual a 1. Ah, professor, então a gente vai poder montar um sistema, né? S-A mais S-B é 7. E S-B menos S-A é 1. Exatamente. Vamos lá. A gente monta o sistema e resolve. Dá até para resolver mentalmente, não dá? Ora, se menos S-A mais S-B é 1, invertendo aqui, e S-A mais S-B é 7, soma a de cima com a de baixo. Você vai cancelar esse com esse, vai ter 2S-B igual a 8. O S-B é quanto? 4. Se o S-B é 4, o S-A tem que ser 3, já que a soma dá 7. Encontramos assim que S-A é 3 e S-B é 4. E agora, professor, na verdade eu queria o quê? A altura. É a única coisa que falta para resolver a questão. Ora, mas se você sabe que S-A é 3, você pode substituir aqui e encontrar a altura. É isso que nós fazemos. Já que S-A é 3. Professor, se eu quisesse, eu podia usar S-B nessa aqui de baixo? Claro, também poderia encontrar o mesmo valor. Mas eu preferi usar que S-A é 3 e substituir aqui na de cima. Bom, se S-A é 3 e H² mais 2 é o quadrado de S-A, ora, o quadrado de 3 é 9. Então, passando 2 para lá, vai ficar 9 menos 2, 7. Se H² é 7, é porque H é raiz de 7. Pronto, agora é só concluir a questão. Já sabemos que a área do quadrilátero da base é 3. Já sabemos que a altura da pirâmide é raiz de 7. Então, o volume da pirâmide é 1 terço da área da base, que é 3, vezes a altura, que é raiz de 7. Esse 3 morre com esse 3, fica 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Então, o volume da pirâmide da questão é igual a raiz de 7 unidades de volume. O item correto, portanto, é o item B. Se você gostou desse vídeo, fica convidado a clicar em gostei. Se você assistiu esse vídeo até aqui e entendeu, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários uma carinha feliz. Só isso. Uma carinha feliz para dizer que você entendeu. Aí eu já vou saber que o trabalho que eu tive para fazer esse vídeo valeu a pena. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!